Gralha Azul é nossa! Os soldados Lopachuque e Terra estiveram comandando a programação da rádio Gralha Azul FM por quase duas horas. Falaram sobre o ProERD, que é um programa de educação de resistência às drogas e à violência. Falaram também sobre a sexta edição da Semana de Prevenção ao Uso Indevido de Drogas, que finaliza neste sábado, dia 27, no Parque Cachoeira com várias atividades, início às nove horas. Desta conversa participaram o Capitão Estoqueiro, Sargento Guimarães e o Tonhole, da Guarda Municipal. Depois, Lopachuque e Terra foram até a Escola Municipal Professor Sebastião Tavares da Silva. É que lá, alunos do período da tarde fizeram alguns desenhos referente ao tema. Para escolher o melhor desenho, os policiais e a diretoria da escola tiveram muito trabalho. É que todos estavam muito bons, mas tinham que escolher um de cada sala. Aqui foi uma vencedora, a Bianca. Eu entrevistei ela. Bianca, você se inspirou em que para fazer esse desenho? Eu me inspirei que para a gente aprender no mundo, a gente não precisa ir para o caminho ruim. A gente tem que ir para o caminho bom. E você já consegue saber qual que é o lado ruim e o lado bom? Mais ou menos. O que é o lado ruim? O lado ruim é quando a gente está no caminho de droga e violência. E o lado bom? Quando a gente está indo para a escola e aprendendo. Já na outra sala foi um vencedor, o Álvaro, que foi entrevistado por uma coleguinha de sala. E ela deu um show. Vamos entrevistar o Álvaro. Álvaro, o que que te inspirou nesse desenho? Me inspirou que os adolescentes estão participando de violência, estão se drogando. E aí as pessoas devem se tocar um pouco. As pessoas, tem pessoas hoje em dia que vê, assim, isso como se fosse normal, mas não é. Então nós precisamos ver com outros olhos o que a gente ainda não estava vendo. E o que você acha de ganhar em primeiro lugar? Achei muito legal, porque eu achava que eu não ia conseguir o primeiro lugar. Eu achava que eu ia ficar com o último. Hum, e você está gostando? Muito. Ok, então vamos terminar por aqui. Obrigada. De nada, Lauane. Bom, sobre a minha entrevista, deixa pra lá. Os soldados ainda foram até uma lanchonete entregar um aviso. É proibido vender bebida alcoólica e cigarros para a menor. Galha Azul, é FN.